Se acertar todas, leva uma moto. Vamos ver se o cara joga, hein? Mas joga, né? Acerta. Jogar é diferente. Olha lá, meteu. Ó, boa. Boa. Próxima. Boa, acertou. Caraca. Eu acho que leva. O que você acha? Falei na hora errada. Tá indo bem, tá indo bem. Vamos lá. Ah, aí tá mais tranquilo. Temos potencial, temos potencial. Vamos lá. De novo. Falta três. Falta três. Quatro. Ô, rapaz, aí você desanima. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que ele faz até o final. Boa. Pelo que eu entendi, acende uma luzinha embaixo da bola e acende uma luzinha lá no gol. Errou. Errou, miserável. Aí. Não dá pra negar que o cara chuta bem, né? Chuta bem. É, eu acho que eu faria. Eu faria, com certeza. De novo, beleza. De novo. Tá dentro.